Olá, aqui é o André Luiz e agora eu vou convidar você para assistir uma entrevista que eu fiz com o Antônio Guimarães, que é responsável pelo comercial da Cigã no estado do Paraná. Eu conheci o Antônio em 2016 e desde aquele ano o Antônio começou a botar muita coisa realmente em prática, não só usar o LinkedIn, as redes sociais, mas também como mandar bons e-mails e fazer boas abordagens para fazer bons fechamentos e bater meta. E se o Antônio passou por todo esse processo, você também pode passar, porque você vai ver durante toda a nossa entrevista que muito do que ele vai falar também provavelmente acontece com você. E quer saber por que você não pode perder essa entrevista? O Antônio foi campeão de vendas em 2017 e 2018 dos canais da Cigã. Antônio, mais uma vez, obrigado por ceder o teu tempo aqui para a gente conversar e trocar um pouco do teu dia a dia. A gente vai falar um pouco mais da sua carreira, né? Eu queria, na verdade, que você compartilhasse com a gente aqui como é que você tem hoje feito, né? Para enfrentar esses desafios de vender valor e não vender preço, né? Porque eu vim de software e ERP, inclusive, né? É um desafio grande frente às concorrentes, frente à demanda de mercado, que às vezes não é tão fácil assim de achar um prospect, né? Qualificadinho ali para a gente vender o negócio. Então, mais uma vez, cara, obrigado aí. O Antônio, você não falei no início, mas o Antônio é cliente aqui do Mais Essencial. Ele está há bastante tempo já comigo e também dentro do Mais Essencial, ganhou um certificado Black lá, né? E a gente está conversando há bastante tempo. Antônio, de novo aí, parabéns pelo teu sucesso, né? Dois anos consecutivos como campeão de vendas, né? O profissional que mais vendeu lá na Cigã. E parabéns aí, eu sou muito orgulhoso de poder fazer um pouco da minha parte, né? Para contribuir com esse teu resultado. Mas, com certeza, o que eu sempre falo é que o resultado não vem a partir do momento em que eu falo as coisas para você, das dicas que eu dou. Ele vem a partir do momento que você consegue aplicar e ter resultado em cima daquilo que você fez. Então, 99,9% do teu sucesso e do sucesso que você teve nas vendas até então, com certeza é todo teu. Parabéns mais uma vez aí. Fala, André. Obrigadão aí pelo convite. Fala, galera do Venda de Software. É um privilégio estar aí falando com você, que foi aí, em boa parte do tempo, ainda é o meu mentor aí. E foi um prazer fazer o curso contigo. Aprendi muito desde aquele primeiro workshop em Curitiba. Depois teve o workshop em São Paulo. Lembra? É verdade, é verdade. Teve duas imersões já. E além do essencial aí que o curso que eu fiz, foi bem bacana. E é um prazer estar falando aí com você. Massa. Legal, legal. Então, Antônio, no começo da tua carreira, tu era o quê? Tu era, antes de ser vendedor de software, tu era de que área? Na verdade, eu trabalhei um bom tempo, alguns anos, ali numa empresa familiar. Aí, eu era sempre apaixonado por tecnologia e a empresa não tinha nada a ver com tecnologia. Então, chegou num momento ali que eu fui fazer faculdade, queria ir pra área de tecnologia, comecei a fazer. Falei, claro, eu preciso entrar nesse mundo, já preciso trabalhar nessa área, né? E aí, eu comecei a trabalhar numa empresa do interior do Paraná, de forma remota, né? Como consultor de vendas, era uma empresa de tecnologia, mas mais voltada à impressão digital. Então, eu fiquei mais ou menos um ano e meio lá e o meu trabalho era visitar desenvolvedor de software. Então, eu visitava a fábrica DRP. E aí é que começou a surgir essa paixão, sabe? Eu comecei a notar que, normalmente, os gestores dessas empresas de software ainda tinham a cabeça bem na parte técnica. Então, eu senti uma carência na área mais, entrar pra área de vendas, assim, mais humano e menos técnico, sabe? E aí, fui notando esse gap, digamos assim, nesse mercado. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu falei, cara, eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia, de software, mas na área comercial. E aí, eu fui atrás e aí já entrei, foi bem rápido o processo. Comecei a ir atrás, uma semana depois eu já estava contratado pra trabalhar com esse ganho e aí estou aí até hoje. Ô, Antônio, o que te levou a guiar a tua carreira pra isso? Assim, isso já é perfil teu, da família que vocês têm, um lado empreendedor, alguma coisa nesse sentido ou não? Exato, assim, toda a minha família é de empreendedores, voltado à área de venda mesmo. E aí, quando eu quis emprestar, eu era apaixonado por tecnologia, eu pensei, cara, vou casar a tecnologia com essa área empreendedora de venda e vamos com tudo. E aí, entrei nesse mundo e estamos aí até hoje. Massa, massa, legal, legal. E você é uma revenda de Cigã hoje, né? Exatamente, a gente tem um canal que hoje atende todo o estado aqui do Paraná, né? Legal, legal. E tu entrou na Cigã já, de cara? É, a Cigã que atua aqui no Paraná, entrei de cara aqui e aí, no começo eu atendia mais a grande Curitiba e aí fui expandido e hoje atendo todo o Paraná. Massa, legal, legal. Nesse comecinho ali, foi quando, na verdade, Antônio? Eu entrei na Cigã ali no comecinho de 2015. Olha só, não faz tanto tempo. Tem comecinho de 2015. É, vai para quatro anos aí, né? Um ano depois, aí você participou do meu workshop lá em Curitiba, um evento presencial. Exato, 2015, assim, não foi um ano muito bom, adaptação, aprender um pouquinho do básico sobre produto, aí eu tinha algumas carências, peguei a mãe um pouco de produto, aí eu sentia falta de estratégia, de ciência, de venda mesmo, regra de negócio, tipo de coisa, que eu não tinha muito conhecimento. Aí, eu acompanhava o site do Venda do Software, o blog, entrava bastante, pegava as dicas ali, dica de e-mail, dica de cold call, prospecção em si, negociação, e aí eu vi que ia ter um encontro em Curitiba, eu falei, cara, preciso ir. Cheguei no meu gestor na época e falei, cara, vamos? E aí, para a minha surpresa, eu achei que, cara, vou só eu, né? Para a minha surpresa, a gente foi em cinco pessoas até, naquele encontro contigo, e aí foi bem legal e teve muita coisa que a gente mudou totalmente depois daquele encontro lá. Legal, legal. Até para você que está assistindo aqui, aquele encontro, que eu não faço mais hoje, o treinamento presencial, mas aquele encontro foi justamente um dos últimos, inclusive, porque foi bem quando a minha filha nasceu, foi cancelado, não foi? Foi cancelado uma vez, depois a gente foi, e a minha filha nasceu, e eu fiz um dos últimos desse workshop em Curitiba. Por quê? Porque eu queria validar o meu conteúdo online, que hoje você encontra ele inteiro, tudo que eu passei naquelas oito horas de workshop, corrida, não deixava ninguém falar, foi justamente para validar o meu conteúdo do Venda de Software na Prática, que hoje é a base da minha mentoria online. Então, como você veio de uma área que não era a área técnica, qual que é a recomendação se você hoje olhasse para o Antônio, em 2015, e olhasse para ele e dissesse alguma coisa, o que você iria recomendar? Olhando para esses dois pontos, produto e técnica de vendas, o que você iria falar para aquele Antônio de 2015? É, quando eu entrei, eu via principalmente por ser um ERP, que é uma ferramenta muito ampla, que pega a parte da produção, a parte administrativa, a parte do RH, comercial, pega tudo. Quando eu entrei, eu fiquei meio assustado e pensei, cara, eu preciso estudar muito a parte técnica, muita parte técnica, eu tenho que moer, saber, tudo do sistema, porque eu vou chegar numa demonstração e eu vou ter que mostrar o sistema inteiro. Então, sim, eu queria poder dizer para aquele Antônio, se concentrar mais em aprender regra de negócio, em bater na dor do cliente, saber exatamente o que a tua solução vai entregar de benefício e não característica em si de produto. Lógico, acredito que seja importante você ter uma ideia macro do teu produto, de cada módulo, ter uma ideia do que tem, obviamente, mas focar mais em regra de negócio, do que em si, cara, com aquela funcionalidade em si. Não a funcionalidade, o que ela significa de benefício para o cliente? Legal, legal. Acho que eu falaria isso para o Antônio. E aí, em 2016, no início do ano, vocês fizeram lá o treinamento e tal, o que que tu levou de ferramenta, de sacada, assim, que pode contribuir com a gente? Pode falar abertamente, tá? Meu conteúdo aí é totalmente aberto para todo mundo também. Tá, teve muita coisa que deu para aplicar, mas, assim, uma coisa que eu vejo como que foi um paradigma, assim, que mudou totalmente, foi a questão do mapa de empatia, que na época você apresentou naquela imersão, que é uma ideia, assim, hoje a gente está fugindo um pouco daquela ideia do, fala-se muito hoje, gestão 4.0, nota 4.0, eu acho que a gente está na era do vendedor 4.0, que aquele vendedor que sentava para fazer uma demonstração não existe mais, né? Então, aquela ideia do mapa de empatia que você apresentou lá, eu pegar um cargo específico na empresa, no segmento que eu estou entrando, o primeiro passo é já segmentar, não tentar abraçar todo mundo, né? Mas dentro do mapa de empatia, eu sei o cargo daquele cara, eu estou falando com o CEO da empresa. O que que esse cara ouve? O que que é interessante para esse cara? O que que ele enxerga? O que que todo mundo reclama para ele? O que que ele precisa? Então, assim, eu ir para uma reunião, sabendo com quem eu vou falar, o que que é interessante para esse cara, o CEO da empresa não está preocupado tanto com a tecnologia, com o meu sistema desenvolvido, que vai dar para o cara gerar relatórios dentro do sistema, não interessa para ele, não é ele que vai fazer isso. Então, assim, eu acho que o maior ganho daquela imersão foi a questão do mapa de empatia. Legal, Antônio. Não, com certeza o mapa de empatia é uma informação, é uma ferramenta, né? Que, na verdade, ela vem lá do Leaner Startup. E aí, em 2016, 2017, eu sei que você ficou, foi campeão de vendas aí da Cigan, né? Então, conta um pouco dessa história. Exatamente, de canal, tem a matriz e daí tem os parceiros, né? Daí é dos parceiros do Brasil todo. Legal. E como é que foi, assim, você trabalhava sozinho, tu fazia todo o processo, tu fazia agenda, apresentava, como é que era o teu processo de vendas em 2016 e 2017? Então, em boa parte desse período eu fiquei sozinho. E aí, em alguns momentos deles eu tive uma equipe com SDR, né, para fazer prospecção. Então, e aí, até tem outra sacada interessante nisso aí, que foi o uso do LinkedIn, que também, na nossa primeira imersão e na segunda, você batia muito no LinkedIn e não era uma coisa tão difundida como já é hoje, já está bem mais difundido, 38 milhões de usuários, mas na época tinha bem menos. Então, eu lembro que na primeira imersão, quando eu saí, voltei da imersão que eu fiz contigo, cara, eu fiquei a noite inteira mexendo no LinkedIn, assim, para mudar totalmente, para focar, cara, preciso ter um perfil legal e tudo mais. E aquela ideia de não querer vender por LinkedIn, mas de fato construir relacionamento, mostrar se alguém, mostrar ter conteúdo, porque eu acredito que cada vez mais não tem o vendedor, tem o especialista que vai ajudar o cara. Então, gerar conteúdo, esse tipo de coisa, e foi uma sacada muito boa que você passou lá, a do LinkedIn, e foi um processo que eu usei durante esses dois anos aí, 2016, 2017 e também 2018, que eu usei bastante a ferramenta do LinkedIn, agendei muita reunião através do LinkedIn, muita primeira visita que eu abri a porta através do LinkedIn, publiquei alguns artigos, algumas coisas, então foi uma sacada muito legal que você deu aí, não só no Essencial, que teve um bônus lá, só sobre Social Selling, mas também nas mentorias, foi bem interessante o uso do LinkedIn. E aí, a gente teve algumas estratégias que eu fui mudando durante o ano, segmentar bastante, você falava bastante, não tentar abraçar todo mundo, né, entrar, cara, eu vou atacar a indústria alimentícia. Então, fazer todo um comportamento no LinkedIn, vou adicionar pessoas de salário, vou criar um artigo sobre esse assunto, vou mostrar que eu sou especialista nisso, e aí foi dando certo, deu certo aí nesses últimos três anos, deu bem certo. E a gente teve bons resultados aí na CIGA, aqui no Paraná. Que legal, que legal, cara. Parabéns aí, novamente, né, pelo teu sucesso aí. Valeu. Por essas plataformas. É, legal. E eu sei que assim, ó, eu não posso hoje ficar falando de um, ah, é LinkedIn, é Facebook, eu também falo na Social Selling sobre Facebook e tal, vou começar a trabalhar a parte do Instagram, do WhatsApp, então são várias técnicas aí que a gente aborda, só que a base é sempre a mesma, né, a base é sempre a mesma, porque, Antônio, quando a gente fala de prospectar usando as redes sociais é exatamente o que você falou que você já entendeu lá no seu início. Eu não posso ficar falando, fazendo uma autopromoção o tempo todo, entendeu? Então poucas pessoas eu vou conseguir atrair com esse tipo de conteúdo dentro das redes sociais. Então quando a gente consegue acertar, né, hoje certamente, né, você escreve posts, você faz postagens, você compartilha, você comenta, então tudo isso agrega, na verdade, as pessoas que estão te seguindo e as pessoas que, na verdade, vêm e visitam o teu LinkedIn, isso é muito importante. Então eu diria pra ti, não, pra vocês que estão assistindo aqui, que não é só um, ou o LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica de prospecção. O Facebook também é, e tão boa quanto, né, basta a gente saber usar, beleza? Saber usar. Então é legal. Antônio, e hoje como é que tá a tua estrutura comercial? Hoje aqui no Paraná a gente tá com uma estrutura, inclusive semana passada eu tava no interior, que a gente tá começando uma operação nova, com mais um vendedor pra área, então hoje aqui, falando de Paraná, são mais ou menos nove pessoas da equipe comercial, entre SDR e vendedor. Legal, legal. E tem uma vaga em aberto ou não? Porque senão a gente já pode botar o link aqui embaixo e pedir pro pessoal se contratar. Opa, pra SDR tá sempre em aberto, né? Legal, legal. Pode mandar lá que a gente tá aceitando. Então vamos botar o link aqui embaixo, o pessoal do Paraná, inclusive, tem bastantes seguidores aí no Paraná, e tem bastante gente querendo uma vaga de emprego pra trabalhar com campeão de vendas, né? Quem é que não quer uma oportunidade dessa, né? Não, manda aí, vem pro time. Poxa, Antônio, mais uma vez obrigado aí por compartilhar conosco, né, a sua experiência, poxa, muito bacana, pra mim é uma satisfação enorme ver pessoas como você, como outras pessoas também, a Aline, a Nicole, ou outras pessoas que estão lá dentro do Mais Essencial aplicando e tendo bastante resultado. A Cláudia é uma outra pessoa que tá fazendo bastante coisa lá dentro e é muito legal. E agora nós vamos continuar a nossa entrevista, só que lá dentro do ambiente para clientes, porque nós vamos fazer perguntas mais apropriadas aí das técnicas que nós estamos vendo lá dentro que deram certo aí pra você. Então, Antônio, mais uma vez obrigado. Valeu, pessoal. Bora vender software. Valeu, valeu. Isso aí. E eu quero convidar você que tá assistindo até aqui esse vídeo, essa entrevista com Antônio, pra dar um passo além na sua carreira. Aqui embaixo desse vídeo tem um link pra você conhecer o Mais Essencial, que é um treinamento de certificação comercial, onde você, vendedor técnico ou vendedor já experiente, vai aprender exatamente ou vai conhecer todas as práticas que nós estamos aplicando e compartilhando diariamente dentro do nosso grupo de vendedores de software. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Então, se gostou, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar também com seus colegas, pra gente fazer junto dessa a maior comunidade de assuntos sobre venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.